Alô, alô pessoal, estamos aí para a segunda parte com o grande xerife, uma pessoa inspiradora, uma pessoa motivacional, incrível, que de certeza absoluta acabou de sair daqui muito mais inspirado, muito mais motivado, espero que vocês também. É incrível ouvir as palavras que ele tem para nos dizer, é algo mesmo muito motivacional, muito bom mesmo. Espero que estejam a curtir, um abraço aí, para a malta, ele já está aqui. Oi, 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 estamos aí para a segunda parte. Está aí uma alta espetacular, esteja a gente realmente começar a falar e não para, e um gajo pensa que não vai ter nada para uma hora, e ainda nem falamos quase nada, não é? Quase nada, mesmo, mesmo, quase nada mesmo. Agora isto quase não dá para ver, porque eu agora tenho que, quando gravo, isto ficava em directo, disponível na página, e dava para ver, era a malta que entrou e não sei o quê, agora não, agora tenho que gravar para ouvir a TV, e aparece mesmo sem os comentários e a... E eu no Instagram, eu já sou da outra geração, da outra geração Facebook e Instagram não... Sim, mas isto aconteceu há dois dias, ainda não percebi muito bem porquê, mas pronto. Mas estás a pôr no YouTube também, não é? Também é fixe que isto é uma cena fixe que está a documentar. Sim, 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 tem lá as conversas todas, todas as conversas que eu estou a fazer estão lá. Mas lá está, estas últimas duas ou três, que fiz ontem com o Capicua e ontem com o rapaz também com o Sete, já não davam para ver os comentários, para ver a malta, percebes? Não fica disponível no directo, tem que partilhar em guia TV, não percebo porque é que isto ter acontecido. Também não entendo. Se vocês perguntarem aí à malta mais jovem, que eles sabem... É isso, para me atualizar, que eu também estou a ficar velhinho. Olha, mas eu agora saí e as visualizações, acho que estava por aí também o Dillas. Não sei se estava, se não estava, mas pronto, pelo menos pareceu. E pronto, tu falas com ele? Tens falado com ele? Não, não, eu troquei poucas cenas com o Dillas, foi um ou outro concerto que fui e que ele também apareceu. Na altura, lá está, eu lembro-me da malta criticar e o caralho, e eu sempre defendi, porque acho que efetivamente... Eu gosto muito dele. Eu gosto também da sonoridade dele, acho que aquilo entra muito bem, mas aquela história dele pedir e pedir mais, ou a pessoa pagar, eu acho que é justo mesmo. Então se as pessoas chegarem, bate, se as pessoas querem ver, se as pessoas pagam para ver, o preço tem mais que aumentar. Já falamos sobre isso há bocado e eu acho que é assim que tem que ser e não há outra forma. E os outros, se não conseguem, apá, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar mais ou tentar coisas diferentes, porque se calhar ele ao ter feito uma coisa diferente, explodiu. Se calhar amanhã tu também tentas uma cena diferente e também vais explodir. Pronto, foi isso que aconteceu, não é? E tudo é que ele continuou, porque se ele não fosse bom, ele não continuava. Os projetos, quando explodem e depois desaparecem, isso são merdas fulminantes, é os big brothers desta merda, não é? Quando tu te mantens, bem, acabou. Não há hipótese. Olha, meu irmão, agora, histórias engraçadas, vamos rir um bocadinho. Tens essa mente fresca, tens essa memória ativa. Eu acho que já te contei aquelas que eu me estava a lembrar, tive essa semana a pensar nisso. Eles agora lembraram-me aquela de Vigo, Vigo foi muito engraçado. Ah, tem uma gira também. Vamos tocar, não, fomos com o Dilema, salvo erro, fomos com o Dilema a Guimarães. Ok. O concerto é Guimarães, Alta Sena e o caralho, todos bêbados, claro. Garrafão de vinho, o caralho, agora, sempre. E grande da babadeira e o caralho, e de repente, no meio do concerto, eu não sei se era Dilema ou se era aqueles projetos que eles faziam muito a fixe. O de Vigo já contei, o Neno está por aí, o Vigo já contei. Mas o de Guimarães, então, sei que aquela merda começa a dar porrada no meio do público. E o espião tinha uma cena sempre, aprendi esta merda com ele, e apliquei esta merda depois como MC, que o gajo sempre cabia porrada, o gajo, parava logo tudo, para a música, o caralho, ou seja, a dar o exemplo, o espião, o gajo lá está, sempre foi um gajo fora de série nesta cena mais interventiva, e o gajo fazia isso, e eu aprendi isso com ele, e foi nesse concerto que aprendi isso, então parou, o que é que foi? Olha, o rato estava a dizer que estava lá, depois estava, começou com o rei, o rei, aquilo tinha havido um jogo, Porto Guimarães, e o Porto tinha ganho, e os gajos de Guimarães são, como tu sabes, fodidos com a claque e o caralho. Ainda hoje conheço um gajo da claque, que trabalha comigo na Mel, o gajo é um espetáculo, mas eles são malucos. Luís Pinheiro, meu, o gajo é uma máquina. E o que aconteceu? Os gajos viram o chapéu, e lá chegaram, e dizem, pá, tira o chapéu, e o caralho! E o rei, caralho, foda-se o pequenino, mas tira o quê? Caralho, e começa logo a vir a malta de roda, e o caralho! Nós tínhamos ido caminhoneta, por isso éramos, no mínimo, 50 pessoas, se calhar era mais que uma caminhoneta, já não me recordo. Então viemos cá, aquilo parou-se, porque lá o espião meteu-se, e o caralho, aquilo parou. A gente lá se para, os maiores, os mais velhos vão lá, tá tudo bem, tá, 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 aquilo era uma cena, pronto. Viemos cá para fora, oh, mano, quando chegamos cá fora, aquilo era um bar, eu já não me lembro bem, na zona histórica, uma merda pequena, quando chegamos cá fora, tinha assim um muro alto, oh, mano, estava a claque do Guimarães toda à nossa espera, mas era um bué, meu. Toda a gente ali, nós todos cá em baixo, pá, bêbados que nem os caixas, se lembrar eu, o Alfa, a minha mulher, sei que estávamos bêbados com a garrafão-se a parrirmos, a dar tanga, não é? Mas naquela, olha, isto quando der, vai dar um molho do caralho. Fomos escoltados, escolta policial, tivemos que ir todos escoltados, eles atrás de nós, e nós todos com a bófia, e foram-nos levar à caminhoneta, pá, a gente vir embora. Pá, pronto, essa, lembro-me dessa, lembro-me dessa, adbigo, foi aquilo que o Neno está a falar, foi de não nos pagarem e a gente... Foi mesmo a futebol, essa, parece que a polícia vai ali ao lado da claque, não, calma. Foi, mano, foi uma cena, mas podia ter sido, podia ter virado ao contrário aquela merda, sabes, podia... Foi, foi. O Rato está a dizer que estava mesmo, muita gente, foi mesmo, aquilo foi pesado, a gente sentiu ali, pá, depois o quê? Lembro-me de quê? Lembro-me de Carbiçais também, os gajos não pagarem, também foi uma patada do caralho. Lembro-me... Ah, Carbiçais, com o hotel e o caralho, um gajo ficava a dormir todos cá fora, ninguém queria ir para o hotel, ficávamos a dormir com uma manta lá ao relento, porque aquela merda foi longe, mas foi engraçado. Opá, deve haver tantas histórias, meu foda-se, há tanta merda, mas eu não me recordo assim de nada. Não faz mal. Está bom, está bom. Olha, o Rato está aqui a dizer, não me cabia um feijão no rato. Quando saímos do bar, pois. Estava muita gente, mano, estava muita gente nessa cena. Mas está a saber, é uma coisa que já nunca mais vi, nunca mais ninguém organizou nada, já não... O Zero também sempre tentou, fez bueda concertos. A malta também de Biana, o Neno e o Ré Menor, sempre tentaram fazer. Ah, mas é complicado, isto é difícil, porque depois a gente, o dinheiro que tinha para pagar eram bandas mais pequeninas, as bandas mais pequenas depois já não agregam. Pronto. E depois, aí também o hip-hop começou a bombar e depois todas as festas começaram a recortar essas bandas grandes, a partir daí já é difícil de fazer festinhas, não é? É verdade, é verdade. E há uma coisa que eu também gostava de te perguntar, que é, porquê é que tu achas que quando um organizador de uma festa organiza só a cena focada, tipo, num elemento, só de graffiti, ou só de rap, ou só de dança, porquê é que tu achas só uma opinião tua, em relação a isso? Porquê é que achas que isso acontece? Achas que há... Porque eu acho que a cultura hip-hop, como a gente conheceu, não é? Das suas quartos vertentes, como o Neto tanto fala, já são muito poucas as pessoas que vivem isso, meu. E depois também é, o que é que traz mais público, não é? O que é que traz... Isto é o que eu acho, se estiver enganado, perdoa. Não, não há problema, é topo e não. E eu, por exemplo, eu lembro-me de estar com o Alfa e com o irmão dele, com o Luís, o Baco, que os dois fazem tatuagens, os dois. A gente... Íamos para a rua, em Espinho, e no Algarve, e o caralho, e eles punham-se a grafitar, e eu punha-me a pedir dinheiro. Ah, mano, a gente fazia uma fortuna. Claro que havia aqui... E eles eram muito bons porque pintavam, e eu ser muito bom a pedir, não é? Era uma cena... A gente ganhávamos, sei lá, naquela altura, isto há 20 anos atrás, tirávamos tipo 30, 40 contos, meu, numa tarde. E depois, claro, íamos todos jantar e apanhar a chiva e foder o dinheiro todo. Mas estás a perceber... Ou seja, acho que a malta também tem que ser mais criativa, não é? Tem que... Já houve grandes eventos de grafite, não é? Houve um grande evento de b-boy, e eu cheguei a apresentar um que deu-me um prazer imenso. Eu não conhecia nada da cultura do breakdance, não é? De zero, nem sabia nomes nem nada, mas adorei apresentar aquela merda. E foi muito bem tratado. Fiquei num hotel, 5 estrelas, chamo a minha mulher e o caralho... Exatamente, qual é que foi agora? Foi muito fixe essa cena, mas lá está, pá. Agora só grandes eventos, meu. Agora eu acho que só funciona se for... Tem que ser o Paulo Pinto a fazer outra vez o Remember... Mas ele também não quer, não é? Tem a vida dele. Pois, é normal. É questão de dar dinheiro, meu. Se desse dinheiro, a malta fazia, meu, não é? É, pois. Olha, o zero está aqui... O zero é ele. O zero está a dizer que ainda faz. É, deve ser ele. É mesmo o zero? É. O zero do Braga é ele mesmo? É ele, é. É ele, é. Altamente. Tem que falar com ele. Anda zero, caralho! Tem também interesse em falar com ele, porque ele também é da malta aí do Braga, que também é um impulsionador e que fez muita coisa. Acho que faz todo sentido. Ainda faz, não é? Ele diz que ainda faz, por isso. Ainda faz, por isso temos que falar aí. Já sabes, já... A seguir, manda-me... Já está a convidado. Já estás aí a convidado. Não tens nada, tu é que sabes, mas a malta também de Biona de Castelo também foi muito importante, porque realmente havia assim alguns polos que faziam sempre, estás a perceber, que arriscaram sempre, que tentaram sempre. Lembro-me na altura a malta do Algarve também, a malta lá está ali do Alentejo, da Costa, a malta que não perdia... E depois há alguns miúdos que tentavam fazer e depois também se lixavam, contratavam as bandas e depois não tinham dinheiro para pagar e era um filme de crack. Mas sim, como é óbvio, quero dar a oportunidade dessa malta que fez pelo hip-hop e que tem realmente aquele sentimento que é bonito e bom e que se sente. Quero falar com essa malta toda e dar essa... Mas tu agora não paras, vai ser todos os dias, agora a tua vida... Tu tens de calhar alguma coisa patocinadosa, caralho. Tenho que te mandar um patocínio da Mel, metes logo à entrada. Mel, Cristiano Ribeiro. Olha, temos falado... Oh, estou a falar o meu tio. Oh, eu fiz isto tão inconscientemente e tão natural que nem sequer... Parece que me deram uma missão, sabes? Paulo, mas ouve, isto aumenta a tua notoriedade. Tu vais ganhar com isto de certeza absoluta, porque efetivamente... Lá está aquilo que a gente falava, que os artistas têm que fazer coisas diferentes para... Isto é assim, eu quando me lembro do Breakdance, eu tenho que me lembrar do teu nome. Certo? Porque eu sabe, eu fiz um espetáculo, quem é que eu vou contratar? O nome que eu me lembrar. E é basicamente esta merda. As vendas é isto. As pessoas têm que saber quem tu és. Se tu não falas, se tu não apareces... Oh pá, ou tens o nome como o SEM daqui, que nem precisa ter uma rede social, não é? Porque tem um legado, não é? Não precisa, nunca precisou. Ponto. O Dilus também acho que é um bocado assim, não sei se ele tem Facebook ou não, mas sei que ele tem um nome que fica e que marca e... Oh, então tens que batalhar mais, meu! Nem todos somos Cristianos Ronaldo, alguns somos Raul Meirelles, meu, não é? Oh pá, temos que trabalhar mais, temos que treinar mais, temos que fazer mais coisas. Que não é o teu caso, que eu acho que tu és um dos grandes gajos desta merda, mas isto sem dúvida que é um grande exemplo para os artistas efetivamente perceberem... Artistas e não só, estou a falar quem precisar vender o seu produto. Tem que fazer coisas diferentes. Tem que falar sobre a sua área, aquilo que te dominam. Ah, sei lá, se vendes peixe, faz um grupo no Facebook a falar de pesca, caralho. Sei lá, meu, ajuda alguém, ajuda as associações locais, faz qualquer coisa para as pessoas se lembrarem de ti primeiro do que o outro. E é isso que eu faço nas vendas, é isso que eu tento fazer. Se alguém se lembrar de um vendedor, tem que se lembrar de mim. Para se lembrarem de mim, sou eu que ganho. Se não se lembrarem de mim, olha, é o outro que ganho. Não é? Espetacular, meu. Obrigado pelas tuas palavras, meu. São sempre motivacionais, são incríveis, meu. Uau! Eu é que te agradeço o convite. Eu não estava à espera disto, é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Como te disse, isto te inspirou-me. Tentei fazer isto até dentro da minha área. Sem dúvida que isto é uma ideia giríssima. Adorava poder fazer isto com os grandes vendedores do país, estás a ver? Numa cena diferente, claro. Porque nós também temos, tipo, uma comunidade, não é? Malta. E achei isto delicioso. O problema é, no meu caso, é tempo, não é? Trabalho muitas horas e depois a disponibilidade. Sei que eu te estava a dizer, para mim, só dá ao domingo, que a gente está sempre a trabalhar e não dá para estar muito... Pronto, o gás está mais focado agora e não estou a me esquecer do resto, não é? Estou a pensar só nisto e estou a me esquecer do resto. Mas, ouve, agradeço-te imenso. Foi um prazer estar aqui a falar contigo e desejo-te toda a sorte do mundo. Acho que tu não precisas, mesmo. Tu tens essa veia de palco, esse brilho que eu falo de... Aquilo que eu te caracterizo é, efetivamente, o animador. Tu tens a cena de animador, estás a ver? De chegar ao palco, não é só a técnica, que tu a tens e que ela é necessária, mas depois tens a outra parte, que é o entertainment, que é fazer com que as pessoas se divirtam, estás a entender? E, basicamente, acho que, no teu caso, acho que é o que tu tens realmente. Conheci grandes b-boys, mas depois faltava-lhes esta vertente mais de palco ou mais de... E depois esta cena de dar-te-se bem com toda a gente. Tens aquela cara que toda a gente curte, não é? Que toda a gente fala. E não é por acaso que estás a chamar tantas pessoas para falar, porque realmente as pessoas têm um carinho por ti que é diferente, não é? Pronto, é isso. Por isso, aproveita esse teu brilho, passa isso para a tua menina. Espero que ela seja a futura bailarina ou outra coisa qualquer. Porque, olha, eu acho que os meus vão ser gamers, que era aquilo que eu queria sempre quando era miúdo, e eles vão ser eles. Eles adoram os jogos e o caralho. Eu pensei que eles podiam ser tanta coisa. E, olha, vão ser jogadores de alguma coisa. Eles têm sete anos agora, vão fazer oito. E já jogam com gays online que eu até me grizo, mano. Com cotas e o caralho. Os chavos já se sabem. E caralho, olha, foda-se até veio mais foda-se. Já está a dançar o telemóvel. É imensível. Gostei muito deste bocadinho, foi altamente. Obrigado por teres aceito o convite. Fico mesmo contente. Saio daqui mais feliz com as palavras que me deste. Foi, sem dúvida, não discriminando os outros lives, mas foi, sem dúvida, se calhar, o live que me motivou mais. Acho que tens esse dom de palavra e realmente motivais as pessoas. É a minha missão mesmo. É incrível. E vê-se que é genuíno. Porque tu falas dito de uma forma tão natural. Sabes que é... É o que eu fiz a minha vida toda. Estas pessoas todas maravilhosas que estão aqui a comentar e que passaram por nós. Foi aquilo que eu sempre tentei fazer. Pá, há algumas pessoas que eu sei que fui magoando. Acho que não foram estas que estão aqui, mas já aconteceu isso ao longo da minha vida. Peço desculpa a essas pessoas. Fez parte da minha aprendizagem, do meu passado. E com este passado eu quero levar para o futuro. E hoje, eu costumo dizer que me tornei naquilo que queria que o meu pai fosse. Estou-me a tornar o homem que eu gostava de ter como pai e que não tive. Por isso, acho que todos nós podemos ser aquilo que não tivemos, que não fomos. E é esta a mensagem que eu vos quero deixar. Por isso, agradecer a esta malta toda que aqui está. Porque está aqui gente do meu passado e gente do meu presente. É muito giro isto. Espeta. Organizadores. Entrou agora aqui o Vitor Noebo, um gajo que nos contratou montes de vezes. Pá, agradecer a esta gente toda. Foi tudo muito importante para mim. O palco foi muito importante para mim. O freestyle, não é? O poder estar em palco. Deu-me esta confiança para hoje encarar a vida e encarar as merdas. Porque, olha, alguém estava esperando esta merda da quarentena e do caralho. E um gajo, o freestyle é isto, meu, não é? Saber, somos água, vamos fluir nesta merda e vamos sair daqui e vamos para a frente. Aprender com o passado. Era aquilo que eu queria dizer quando estava a ver a cena do Né. Temos que aprender com o passado, aproveitar o que aprendemos, não é? Ou aquilo que passamos, absorver. Mas agora é o futuro, meu. O futuro é diferente, é inovador. Temos que fazer coisas diferentes. E é o que tu estás a fazer nestes lives. Por isso, eu é que te agradeço. Pá, adorei. Muito obrigado e estou muito feliz de me teres convidado também. E um beijinho a esta gente toda. Pá, o Tiago está aí. Malta toda que está aí. Alguns que eu pelos links não vou reconhecer de certeza. Mas foi um prazer fazer parte da cultura hip-hop. Acho que fazemos sempre e vamos sempre fazer. E um dia... Olha, há dias o Quintela ligou-me. Quintela. Olha, mas sim. Lembro-me, Quintela. Eu fui dançar um evento também de... Ele convidou-me a andar aqui. Quando for um assim que me bata, tipo um ser humano... Olha, calma, calma. Calma, porque eu tive esta ideia, conforme tive a ideia de fazer os lives com a malta toda do hip-hop e com o pessoal que estou a fazer. E eu gostava de fazer um convívio. No final dos meus lives, eu gostava de fazer um convívio. Não é nenhuma festa, nem concerto, nem nada. É um convívio. Depois podemos levar cenas, um aliado ou outro para dançar, um humor ou outro para alguém que também se quiser fazer um grave, uma mesa ou outra para um DJ-zito passar lá uma coisita ou outra. Mas um convívio com a malta toda que fez os lives neste tempo da quarentena. Uma churrascada, umas colunas, ninguém canta, não há merdas nenhumas. Convidamos a malta toda, ou convidas toda no caso, fazemos um churrasco, vamos absorver o que é que a malta está a fazer, como é que está as caras, uns mais bonitos como eu, outros mais feios como o rato. E acho que precisamos é de coisas diferentes, está-te a ver? Exatamente. Andas aqui, queres vir aqui? Andas cá. Andas a dar uma louca. Andas a dizer olá aos meus amigos. Olha, vai aqui para terminar. Pode experimentar a minha oportunidade. Olha, o xerifinho mais feminino. Estás bom? Um beijinho, um beijinho. Ainda tem mais uma, está escondido, que é o Salvador. Santiago e Salvador. Espetacular. Parabéns, meu irmão. Bonito. E estou à espera de mais um, mas isso é segredo. Vá. Parabéns, meu. Parabéns. Olha, não te esqueças que eu quero mesmo... Tu estás no Alentejo? Estou no Algarve. Estou a viver em Silas. Estou mesmo no Algarve. Mas, mano, uma cena dessas, bem combinada. Agora também depende das datas, agora, por causa aqui da cena. Mas, pá, tenho muito gosto. Juntar a malta toda. Após que aparecerem, porque isto é sempre assim. Há os que querem ir, há os que não querem ir, há os que vão, há os que não vão. Sim. Mas, no final, eu quero, mas no final, quero mesmo, mesmo fazer... Tu estás a convidar só a malta do Norte, não é? Só, praticamente, malta. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero convidar toda a gente que tenha a cabeça de hipop e que fez alguma coisa e que goste de hipop. Basicamente, é isso. Não é do Norte ou do Sul. Eu, normalmente, convido o pessoal mais daqui do Norte. Ou porquê? Porque eu sou do Norte, não é? Tenho mais conhecimentos aqui no Norte. Mas falo com o pessoal de Lisboa, falo com o pessoal do Algarve. Na terça-feira vou estar a falar com o Rusrap, que é dos Açores. Vou tentar falar também com uma malta da Madeira. Percebes? Isto não há nenhum foco. Simplesmente, fica um bocadinho mais, se calhar, condicionado. Também mediante os meus conhecimentos e as pessoas que me são mais chegadas. É normal. Fica um bocadito mais... Não, é a tua passagem, é a tua experiência. Por isso é que eu estou aqui. Senão também não estava aqui. É possível, mas quero abrir para toda a gente. E quero fazer isso no final disto, brother. Vejo-te muitas felicidades para o teu projeto, para aquilo que tu és como artista, para a tua família, que isso tu achas que é essencial. E só para terminar, malta, ouça um HMC que é o futuro, é quase como se fosse o filho do meu trabalho, não é? Por isso o HMC do meu. Olha, vou falar com o Alfa. Da malta da recarga. Vais? Pronto. Calma que isto parou. Vou falar com o Alfa para ele nos apresentar aí o rapazito. Pronto. Para isso, deixo-vos com o HMC. Ouçam, procurem as músicas deles. E, olha, um abraço também para o DJ Leão, que foi o tal DJ que depois trabalhou connosco com o Xingai. Eu não sei se ele está aí. Ele disse-me que ia entrar. Mas mando-lhe também um abraço para o Brasil, que ele está em São Paulo. E toda a gente que passou por nós, de alguma forma. Eu é que vos agradeço. Nós dois somos os seres humanos que somos. Porque, efetivamente, nos fomos cruzando. Está bom, meu irmão? Está. Olha. Tudo bom para ti, meu. Estamos juntos. Qualquer merda, liga-me. Quando precisares de motivação, liga o Xerife. Está bem, meu irmão? Também, meu irmão. Estamos juntos. Uma abração. Desligas tu, Baca. Não percebo muito disto. Vai lá. Até já. Até já, malta. Espero que tenham curtido. o IM de Lifestyle à conversa com o Isfio e com o Gando de Xerife. Motivacional. Inédito. Que nunca tivemos aqui um live destes. Foi inédito completamente. Espero que tenham curtido. Não percam amanhã o próximo episódio. Que nós também não. Faça barulho, caralho! Os meus vizinhos agora fodem-me o corpo. Até já, meu irmão. Gosto muito. Tchau, mano. Tchau. Tamanhão, meu. Obrigado. Tchau. Estamos juntos, bro. Até já.